Música Olá meus irmãos, minhas irmãs, saudações O tempo Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz Paulo Romanos 14,16 A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção Constituindo a criação universal patrimônio comum É razoável que todos gozem as possibilidades da vida Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias Que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual É lógico que todo homem conte com o tempo Mas, se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho Não obstante a oportunidade da indagação Importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia Multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação É muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro Para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem Constroem e destroem Aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência Em quase todos os setores de evolução terrestre Vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor Mensagem recebida através da mediunidade de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Emmanuel Que está no livro Caminho, Verdade e Vida Muita paz Muita paz Muita paz Legenda por Sônia Ruberti